Música Mais de um mês depois da indicação da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, o ministro Carlos Maron disse nesta segunda-feira, 5, que o governo vai insistir no nome da deputada. Cristiane Brasil foi alvo de denúncias no fim de semana e disse que é vítima de campanha difamatória. O gabinete 644 da Câmara é de Cristiane Brasil. A assessoria da deputada disse que ela não foi nesta segunda-feira, 5, e não sabe se ela vai aparecer esta semana. Indicada pelo próprio pai, Roberto Jefferson, que preside o PTB, Cristiane Brasil foi nomeada ministra do trabalho ao mês. No diário oficial e tudo. Mas a posse já foi adiada duas vezes e, a cada dia, aumenta a lista dos problemas. No sábado, 3, o jornal O Estado de São Paulo revelou que ela é investigada em um inquérito que apura a suspeita de associação com o tráfico de drogas durante a campanha eleitoral de seu ex-cunhado, o deputado estadual Marcos Vinicius, também do PTB, em 2010. Os dois são acusados de pagar traficantes para fazer campanha no bairro de Cavalcante, zona norte do Rio. No domingo, 4, o Fantástico divulgou o áudio de uma reunião convocada por Cristiane Ano, em 2014, quando ela era vereadora licenciada, candidata a deputada federal e ocupava a Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e da Qualidade de Vida, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na gravação, Cristiane Brasil manda seus subordinados caçarem votos para ela, sob ameaça. Se eu perder a eleição de deputada federal, no dia seguinte eu perco a Secretaria, no outro dia vocês perdem o emprego. Só tem importância na política quem tem mandato. Só tem mandato quem tem voto. Só tem voto quem tem pessoas como vocês, que estão na ponta, ajudando a gente a pedir e propagar o voto. Do contrário, eu não consigo. Eu preciso de uma coisa que está na mão de vocês agora, que é a credibilidade junto ao Itúlio. É a amizade que eles têm com vocês. É o carinho que eles têm com vocês no dia a dia. Se cada um, no âmbito familiar, trouxer 30 fidelizados, uma porra, tu é minha mãe. Se tu não botar nela, eu perco emprego. Olha que poder de convencimento essa frase tem. Pro marido, meu querido. Vai querer pagar mais, então, sem eu. Então me ajude. Eu só tenho um jeito de eu manter o emprego na face. Me elegendo. Nesta segunda-feira, o jornal O Globo informou que na eleição em 2014, Cristiano Brasil foi campeão dos votos válidos da zona eleitoral formada por parte de Cavalcante e cinco bairros vizinhos. O dobro de seu principal adversário, justamente o bairro onde as denúncias indicam que o grupo de Cristiano teria comprado de traficantes o direito de exclusividade para fazer campanha. Mas nada disso fez o ex-deputado Roberto Jefferson, tampouco o presidente Michel Temer recuarem da nomeação de Cristiano Brasil. Pelo contrário. Apesar do desgaste político, o ministro da Secretaria de Governo, disse que o presidente vai levar a indicada do PTB até o fim. A posse de Cristiano Brasil foi suspensa pela presidente do STF, Carmen Lúcia, a pedido de advogados trabalhistas, que contestaram a decisão do STJ favorável à posse. A Advocacia Geral da União já se manifestou em defesa da prerrogativa constitucional de presidente da república nomear ministros. Carmen Lúcia pode decidir sozinha ou levar a questão ao plenário do Supremo. Nós não vamos solicitar que o PTB faça qualquer outra indicação. A luta agora é pelo reconhecimento do artigo 84, inciso I da Constituição, que define claramente essa prerrogativa do presidente. Esta é no momento a luta e nós não temos o direito de desistir dela, afirmou o ministro Carlos Marum. Em nota, a deputada diz que vem sofrendo uma campanha difamatória, que busca impedir sua posse no Ministério do Trabalho e pede que a ministra Carmen Lúcia julgue o mais rápido possível essa questão baseada em duas ações trabalhistas do passado. Cristiano diz que tem a ficha limpa e que não poupará esforços para provar que não cometeu nenhuma ilicitude. Música 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 Música